Você tem acompanhado o orçamento para o ano que vem do governo federal? Tem muitas surpresas e todas ruins para a população, para a população, para o trabalhador. Vem esse vídeo que você vai ficar sabendo que ninguém te fala. Pessoal, Paulo Tonon, canal de sindicatos bancários de Bauru e região, para falar dele. Ele, aqui, o que não comprou vacina na hora certa, responsável por quase 700 mil mortes no país, que propaga o ódio, que faz tanta coisa ruim, agora vem com mais uma, galera. Apresentado o orçamento de 2023, o que a gente encontra aqui? 59% de redução no orçamento da farmácia popular. Todo mundo sabe o que é a farmácia popular, né? É aquele programa onde você consegue ter acesso a medicamento através do governo federal. Nós vivemos num país onde mais de 30% da população não tem condição para a compra de remédios, vivem em situação precária. Então, nada mais justo que o governo fornecer determinadas coisas, dar esse amparo. É muito engraçado, tem gente que critica o papel do Estado, mas o Estado é para isso também. Mas não na cabeça do Bolsonaro, né? Na cabeça do Bolsonaro, o Estado é só para ajudar o pessoal amigo dele, né? Então, ó, 59% de corte no farmácia popular. Não para aí, galera. Teve também 56% de corte em programas voltados para educação, informação e saúde. E mais 51% no mais médicos e médicos pelo Brasil. Enfim, né? Tudo isso para quê, pessoal? Tudo isso para ir para o orçamento secreto, né? Esse é o problema, né? O orçamento secreto que foi instituído nesse governo esse ano, ele serve apenas para repassar dinheiro da educação, da saúde, de áreas essenciais, para ficar livre, para manuseio do famoso Centrão. Aquele que apoia o Jair Bolsonaro até de baixo d'água. E que um dia, esse pessoal já cantou assim, gritar, pegar o Centrão, não fica um, meu irmão. Agora estão todos abraçados. Em prol do seu benefício e do prejuízo da população brasileira. Por isso que o sindicato desbancado é totalmente contra o governo Bolsonaro. E vai às ruas sempre fazendo denúncia de qual o seu caráter. Se inscreva, curte, compartilha. Estamos sempre na luta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho